Nós estivemos na cidade de Caloré acompanhando um projeto muito bonito e que serve de exemplo aqui para a nossa região. Conversamos lá com a professora Antônia de Fátima, também com a professora de artes Lília Moreira Cibidini, que são idealizadoras, a professora Lília que é a idealizadora do projeto, a professora Antônia de Fátima que é a diretora do CEMIC e que também colocou isso em prática, mas é um projeto onde as crianças trabalharam com materiais recicláveis e criaram ali um mundo dos dinossauros e um projeto que envolveu as crianças, trabalhou temas importantes e envolveu também pessoas da comunidade. E eles fizeram lá uma espécie de sala especial para que as pessoas pudessem visitar e ter acesso a um pouco desse conteúdo que as crianças aprenderam. Então eu queria aqui parabenizar a professora Antônia de Fátima, a professora de artes Lília Moreira Cibidini e também a Secretaria de Educação de Caloré que deu apoio a essas professoras. Quem chegava no projeto, no CEMIC, era conduzido por crianças que faziam ali o papel de guias e conduzir as pessoas para fazer uma visita na sala especial onde os dinossauros, os materiais foram criados com base em materiais recicláveis. E ao longo dessa visita você ia tendo informações sobre cuidado com o meio ambiente e reciclagem. Então eu vou convidar você agora a fazer uma viagem no mundo dos dinossauros, de crianças carentes, adolescentes, crianças que estão tendo contato com a natureza, estão tendo a concepção e que é preciso preservar o meio ambiente e elas é que vão nos conduzir para esse trabalho importante, esse projeto que serve de exemplo, realizado pelo CEMIC de Caloré. Sejam bem-vindos a nossa edição no mês de junho. Nós temos duas datas comemorativas. Uma é dia 5 de junho, dia do meio ambiente, e a outra é dia 15 de junho, dia do paleontólogo. Você sabe o que é paleontólogo? Não. Paleontólogo é aquele que desvenda segredo, mostra curiosidades de valores, a ciência que estuda o passado e ajuda a compreender o presente. Aqui ele vai cavando, daí ele vai contando as matérias recicláveis para depois encontrar os ossos. Por isso é o nosso trabalho. Aqui a gente tem o programa 3Rs, reduzir, reutilizar e reciclar. Aqui a gente tem os dinossauros, a espécie dele é estegoçal. Ele foi feito por caixas de ovos, pelo aluno Eduardo Silva Couto. Agora a gente vai passar por uma cápsula do tempo. Sejam bem-vindos ao mundo, que é o mundo que a gente sabe na era dos 3Rs. Aqui a gente tem o famoso. Aqui na frente a gente tem os carnívoros e atrás os herbívoros. Aqui os dinossauros ricos. O pteranossauro, que é esse aqui. O eslamosauro. Ele tem que pôr a cabeça dele pra fora da água, senão ele morre. Lembrando que é tudo reciclado, tá? Esse daqui parece um carnívoro, só que ele é herbívoro. O brachiosauro, que é esse, e esse é o apatossauro, que é o maior de todos. Cliceropos. Ele é esse nome porque ele tem três gívoros. Como é o nome dele? Cliceropos. E o pteranodax. Não, aquele lá. Esse daqui, que é lá. Stegossauro. Stegossauro, que é famoso por ser os espinhos. Por isso o nome Stegossauro. Por causa dos espinhos. Aqui temos mais Stegossauro, que é o filhotinho. Aqui o Dilophosaurus. O Dilophosaurus, famoso ladrão de ovos. E aquele cor, esse daqui parece um dinossauro rex, só que ele é um pouco menor. Eles são parentes. Eles são os espinhos, que você dá para o salvo. Esse daqui é o Arquitetis. Ele é o primeiro suípenas. Suípenas naquela época. E aqui tem coisa disso, famoso esqueleto de dinossauro rex. Agora a gente vai voltar aqui para o outro tubo. O outro tubo que vai mostrar como foi feito. Como foi feito antes e depois. A transformação tem os artistas, tem algumas curiosidades, a altura, o peso dele, o que ele come. Aqui, olha, foi feito por caixa de papelão. Daí a gente passou uma cola caseira. E aí a transformação, né? Aí tem todo um processo, desde como foi feito, até passar papelão. Ceratossauro. Ceratossauro rex. Ceratossauro. E aqui o pacassauro. O pacassauro. Fala aqui com a diretora do CEMIC, a Antônia de Fátima, professora. E ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que, na verdade, é este projeto. Boa tarde, Berimbau, né? É uma satisfação grande estar aqui com vocês aqui, divulgando o nosso trabalho. É um simples trabalho, mas foi feito com muito amor. E o trabalho dos dinossauros nasceu de um encontro da Semana Pedagógica, né? Que vários temas foram colocados. Dentre eles, o mais pedido pelas crianças foram os dinossauros. E onde foi desenvolvido com a professora Lília, da sala de artes. Tendo apoio de toda a equipe da escola. E contou com a participação de, mais ou menos, umas 50 crianças. Essas crianças estudaram, na verdade, tiveram acesso à cultura e o interesse pelo meio ambiente. Seria mais ou menos isso, né? Então, para chegar a esse projeto, primeiramente assistiram vídeos. Depois, leram livros sobre dinossauros. E depois, fizeram pesquisas em livros e em internet. E aí, foram ver como fazer o trabalho. Que material utilizar. Aí, juntos, chegaram à conclusão que seria o material reciclado. Que tudo que está ali, que você viu, é material reciclado. Foi feito uma coleta junto à comunidade, para que a gente pudesse ter material. Qual que é a avaliação que a professora faz? Foi ótimo o trabalho? Foi um trabalho excelente. Tanto por parte da professora, como por parte dos alunos. E toda a equipe da escola. Porque se você puder ver agora, tem uma equipe ali trabalhando, para que não falte lembrancinha, não falte pipoca, né? Para que todos sejam bem recebidos na nossa escola. E foi a diretora que idealizou? Que idealizou o problema? Não, não fui eu quem idealizou. Quem idealizou foi a professora Lília, professora da sala de artes. Eu, como diretora, dei total apoio. Eu também sou uma professora sonhadora, como ela, né? E a gente apoiou em todo esse trabalho. E os parabéns a ela e as crianças também, que se saíram muito bem, né? Com certeza. Todas as crianças foram muito bem preparadas, né? A professora está de parabéns. Recebemos muita visita já desde ontem. Mais ou menos, inclusive, né? Com a sua assinatura ali, tivemos 312 participantes na nossa exposição. Que, para nós, é uma satisfação muito grande. E a gente agradece, né? A todos que colaboraram também. Ao nosso prefeito, que deu total colaboração, né? A pessoas da comunidade também, que nos ajudaram. Obrigada. Obrigada.